Olá queridos Pás do Senhor Jesus, eu vou fazer o vídeo um pouquinho diferente hoje. Eu estou aqui na minha cidade, eu estou em Betim, próximo ao meu bairro mesmo, e o Senhor Ele é fiel, Ele nos coloca no lugar alto, olha para vocês verem. Então, literalmente, primeiro espiritualmente, o Salmos 91 tem muito efeito, amém? Glória a Deus, então, eu vou fazer uma oração aqui, eu gosto de fazer o vídeo também andando, que eu creio que o Senhor Ele me toma. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar a Pai cada rute do Campo Boaz, Pai. Cada mulher, ó Pai, aqui no canal, que o Senhor tem soprado, Senhor. Toma o Teu lugar de honra, Pai, em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. A palavra do Senhor nos diz que o homem não pode receber nada, se dos céus não for dado. Então, Senhor, que a nova esperança, Pai, nesse dia, desta mulher, que espera no Senhor, Pai. Que a Tua misericórdia, Pai, alcance essa vida. E que o nome do Senhor seja glorificado, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, Pai, toma o Teu lugar de honra, Pai, neste sábado dos sonhos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor desperte mulheres a estar escrevendo as cartas nesse dia, Pai. Que o Senhor desperte, Pai, consagra cada boaz representado. Em nome de Jesus. Amém. Você diga amém. Eu tirei uma palavra aqui, eu anotei, está no livro de Segundo Crônicas, capítulo 15. Eu vou ler aqui, Segundo Crônicas 15, vocês vão ouvindo. Verso 7, vai ser alguns versículos. Verso 8, ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Vamos para o verso 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. Verso 11, parte A. No mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor. Glória a Deus, Pai, que as palavras não venham de mim, mas do Teu Espírito. Aqui, o livro de Crônicas está falando do reinado específico aqui do rei Asa. Amém? Então, o rei Asa, ele está, na verdade, ele está dando continuidade ao reinado anterior, de obedecer. Então, vamos aplicar para a nossa vida sentimental o que o Senhor, ele quer de nós nesse terceiro mês. Eu tenho feito algumas postagens aqui no canal, inclusive na comunidade, né? Que o Senhor, ele tem falado comigo sobre o terceiro mês. O terceiro mês, na primavera judaica, né? Vai ser praticamente o fechamento do ciclo da primavera judaica, que é em junho aqui no Brasil. Amém? Porém, porém, lá, no caso, esses países do Oriente, eu acredito que seja primavera. Mas por que eu estou trazendo datas aqui? Porque o Senhor, ele também tem me ensinado que ele trabalha com datas. E alguns ciclos, eles são, sim, literais, mas também é espiritual. Porque Deus, ele fala de forma natural conosco, para entendermos e aplicarmos na nossa vida espiritual e sentimental. Então, o Senhor, ele nos chama. Ele nos chama hoje. Amém? Para a gente, o quê? Obedecer. Então, o rei Asa, quando você medita lá no contexto de Crônicas 15, ele tirou a idolatria da casa de Israel, certo? Vamos olhar lá. Então, ele ajuntou os sacerdotes. Amém? Então, ele ouviu a profecia do profeta. Amém? Filho de Obede. E tirou todas as abominações da casa de o quê? De Israel ali, ó. Da terra de Judá e Benjamim. Também as cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor. Esse é um tempo de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. E como é que a gente renova essa aliança? E como é que a gente renova essa aliança? Lembrando dos dez mandamentos. Amém? Esses dez mandamentos estão escritos no livro de Êxodo capítulo 20. Lembrando que antes de Moisés trazer as tábuas da lei, em Êxodo 19, ele vai subir ao Sinai e vai ouvir o que o Senhor tinha para o povo naquele tempo. Amém? E é tempo da gente subir ao monte de Deus. É tempo de você buscar intimidade com o Senhor. Amém? Porque esse é um tempo favorável em que Deus, ele o quê? Ele veio ao povo de Israel, instituiu a sua aliança, ele instituiu a sua aliança e ali ensinou as tuas leis. Amém? Então, nós temos que o quê? Aplicar o nosso coração e tirar toda a idolatria. Se nós queremos ser abençoados por Deus, abençoadas principalmente as mulheres que ouvem, temos que tirar a idolatria do nosso coração. Amém? Será que você tem tirado a idolatria do seu coração? Então, é uma palavra de reflexão. Amém? É uma palavra em que devemos voltar para Deus nesse mês. E Asa buscou o Senhor. Infelizmente, ele vai desviar, vai dizer no capítulo posterior, 16, 2 Crônicas, mas ele deu ouvidos ao profeta. Porque, como eu li no verso 7, existe o quê? Uma recompensa. Existe uma recompensa para essa obra. A obra de ornamentar o que o Senhor tem falado. Evangelizar, deixar, continuar deixando os seus comentários para que almas venham a ser o quê? Ganhas para o Senhor Jesus. É tempo de você profetizar. É tempo de você escrever cartas, como está lá no livro de Esther, capítulo 8, que é o mês de Sivan. É um fechamento de um ciclo, porque o Senhor, ele nos trouxe, ele trouxe nosso meio, a Bíblia, né? Que fala em abril, né? Que o povo saiu do Egito e Deus, ele começou a ministrar. Então, é um tempo, fechamento de ciclo, de primavera, em que Deus, ele vai trazer o quê? A prosperidade financeira. Amém? A prosperidade no seu lar. A prosperidade na sua finança. E eu creio que a vida sentimental está ligada à prosperidade financeira. É um tempo de você levantar nas madrugadas e buscar o Senhor de todo o seu coração. É um tempo de você voltar para a face do Senhor. E ele vai te honrar. Amém? Assim como ele honrou o reinado ali, quando Asa deu ouvidos. Porque no início do capítulo 15 vai nos dizer que ali não tinha verdade, né? Um povo que andava ali sem as direções de Deus. É um tempo, é um mês que você deve buscar a direção de Deus. E você pode fazer uma carta, né? Senhor, o que queres para a minha vida sentimental? O que eu devo fazer? Só que tem que ter esforço. Você deve levantar nas madrugadas. Você deve buscar o Senhor de todo o seu coração. E tirar todas as idolatrias, né? Estamos num mês aqui no Brasil em que existe muita idolatria. Há muitos santos, né? A idolatria pelas coisas do mundo e dessa terra tem entrado dentro da igreja. E Deus não se agrada, amém? Então, quando você for também, né? Não sei. Uma festa junina. Você tem que o quê? Pedir Deus sabedoria ali, né? Para agir, né? Consagrar o Senhor somente antes que Ele vai direcionar. Amém? Porque existe liberdade, mas eu não posso usar da minha liberdade para pecar. Rejeitar os cális de Satanás. Amém? Medita lá a êxodo capítulo 20, que vai nos dizer, né? Que não terás, primeiro versículo, que não terás outros deuses. Então, nós não podemos fazer outros deuses, balins, namorados. Não podemos o quê? Eu sei que todas as mulheres, especialmente, têm as suas necessidades, né? Temos as nossas necessidades emocionais. Só que ela deve ser depositada aos pés do Senhor. No altar do Senhor. O que Ele vai suprir. Sei que não é fácil a espera. Mas o Senhor nos ordenou a esperar, a confiar, a perseverar. Porque você não vai ficar confundido. Você não vai ficar confundido de esperar no Senhor. Eu sei que está passando muito carro. Eu vou tentar para um lugar que tenha menos movimento. O Senhor não vai te deixar confundido nos caminhos dEle. Amém? Ele não vai te deixar confundido. Porque, nesse mês, se buscares de todo o seu coração, foi no terceiro mês que acabamos de ler que o que? O povo ofereceu sacrifício ao Senhor. Esse sacrifício é o que? Obediência. Obedecer os mandamentos. Observar as leis. Para que você prospere. Só podemos prosperar no Senhor quando obedecemos as suas leis. De todo o nosso coração e entendimento. Amém? Então, esta palavra que eu quero deixar para vocês aqui. Para esse sábado dos sonhos. Que essa palavra edifique a fé de vocês. Ficam na paz.